Boa noite. Medicina do habitat. Sabe o que é? Geobiologia. Não sabe também, né? Bom, quem sabe alguma coisa vai saber mais e quem não sabe nada, como é o meu caso, vai aprender alguma coisa. Até porque a produção trouxe para o programa dessa noite a grande autoridade no assunto. A pessoa que trouxe a geobiologia para o Brasil. Alain Lopes. O Alain Lopes nasceu em Brasília. Ele pretendia ser piloto da Força Aérea. E a família queria que ele fosse médico. Ele resolveu fazer biologia. Foi para a biologia, fez biologia, etc. Estava quase no fim do curso, quando descobriu que não queria ser nem biólogo, nem professor. E aí? Aí largou tudo e saiu pelo mundo. E saiu, trabalhou como garçom, como pedreiro, como não sei o quê. Até descobri, na Espanha, um curso de biologia da construção. Ou geobiologia. E foi aí que ele foi ficando, foi se interessando, foi desenvolvendo. E, de repente, ele estava assim morando nos Estados Unidos e estudando na Espanha. Téria de transporte, deve ser. Bom, lá pelas tantas, em 2005, ele achou que estava pronto e veio para o Brasil. Se instalou no Rio de Janeiro e lá começou a fazer palestras e dar cursos gratuitos. E aí, sobreviver como, né? Bom, desde o ano passado, ele tem uma empresa, a Casa Sustentável, com uma série de serviços e produtos. Ele é coautor do livro Geobiologia, a arte de bem sentir, juntamente com Juan Saez, que foi seu orientador lá na Espanha. Ele é autor do projeto GeoSounds, que são Melodias para a Terra. É fundador e presidente do Instituto Brasileiro de Geobiologia. Criador e coordenador dos programas Estudante Sustentável e Trabalhador Sustentável. Ele idealizou e organizou, em 2006 e depois, em 2008, os dois primeiros congressos internacionais de geobiologia. O primeiro na cidade de São Paulo e o segundo em Belo Horizonte. Ele tem dado cursos por esse Brasil lá fora. Ele está em Porto Alegre, nesse momento, para um programa organizado pela Rede Aquários, que é o Encontro de Terapeutas Holísticos. E também para cursos aqui em Porto Alegre. Ele, em 2008, criou a ferramenta de desenvolvimento pessoal autoecologia. E, desde então, ele ministra cursos nas principais capitais do país. Tudo bem, Alain? Tudo ótimo. E você? Tu está bem instalado aqui? Super, super bem instalado. E eu fico preocupadíssima com essa tua preocupação em geobióloga. Como é que é a tua casa ainda? Minha casa? Bom, tento fazê-la o mais saudável possível. Mas, às vezes, a casa de ferreiros pedido de pau também vale para mim. Às vezes, eu tenho que adaptar coisas lá. Mas eu tento fazer a casa o mais saudável possível. Por isso que a empresa chama Casa Saudável para isso. Para a gente auxiliar as pessoas a terem uma casa que reflita a saúde, o bem-estar e a felicidade. E que promova isso através do espaço, através do ambiente. Essa que é a proposta da geobiologia. Pois é. Eu comecei perguntando pela casa, até porque eu li aqui, que a casa é muito importante na saúde do indivíduo e na doença do indivíduo. Sim, sim. Na saúde e na doença. E geobiologia é exatamente o que é. A geobiologia, ou biologia da construção, estuda o impacto das construções sobre a saúde humana. Mas é resultado de uma combinação entre o conhecimento dos antigos, sobre a saúde das casas e as modernas formas de se estudar as construções. Geobiologia é como os espaços interferem na nossa saúde, no bem-estar e na nossa felicidade. Para o bem ou para o mal. Os espaços sempre vão interferir no nosso bem-estar, de forma geral. Seja a iluminação, seja a qualidade do ar, seja o posicionamento dos móveis, seja o tipo de cama que eu uso para poder dormir, ou lugar de trabalho, como que ele está feito, se tem luz adequada, se tem ruídos demais ou ruídos de menos. Todo o escopo dos espaços, tudo o que possa existir dentro de um espaço e que possa alterar a minha biologia, por isso chama-se biologia da construção ou geobiologia. Tudo o que possa alterar a biologia, alterar o metabolismo do indivíduo, mas que esteja ligado ao espaço e não ao próprio indivíduo, isso é campo de estudo da geobiologia. É uma ciência muito multidisciplinar. A gente tem que estudar física, a gente tem que estudar química, a gente tem que estudar energias, a gente tem que estudar biologia, muito de biologia, para poder entender essa relação que existe do espaço com o indivíduo e a partir desse entendimento a gente conseguir propor soluções. Se a casa não está saudável, a gente vir e transformar ela em casa saudável e não simplesmente dar um diagnóstico do tipo, se a casa está saudável, muda. Tá, mas depende da decoração também? Também. Ou depende só da decoração? Porque no momento que tu dizes que a minha casa não é saudável, porque o terreno onde ela está instalada não é saudável, o que eu faço, me mudo? Não, aí o porquê daquele terreno não ser saudável vai ter um milhão de variáveis. Ele pode não ser saudável porque quimicamente ele tem materiais ali, aí já fica um pouco mais complexo, mas a gente também consegue remediar. Ou ele pode não ser saudável porque tem muitos veios de água subterrâneo, tem fraturas do terreno e isso a gente consegue remediar. Existem técnicas que a gente usa para poder diminuir a influência desse terreno sobre a casa. Isso aí é tranquilo de a gente trabalhar. Por isso que é medicina do hábito, né? Me dá um exemplo de remédio adequado para um terreno que é inadequado. Então, quando é quimicamente falando, a gente leva isso para o laboratório, o laboratório vai dar qual é o elemento químico e aí a gente vai jogar um outro elemento químico ali e misturar para poder resolver. Quando é, por exemplo, veios de água subterrânea e tudo, né? Isso vai influenciar onde a pessoa dorme ou onde a pessoa trabalha. Então, uma das soluções é retirar a pessoa daquele lugar, trocar o quarto. Por exemplo, trocar o quarto de hóspedes com o quarto principal. Os hóspedes que se ralem. Não, mas aí o hóspede vai ficar um ou dois dias. A geobiologia é sempre ao longo do tempo, ela nunca é pontual. Raramente ela é pontual, né? Então, é sempre ao longo de dois, três anos que a gente começa a sentir qualquer intervenção que não seja positiva no corpo. Então, o hóspede dormir um ou dois dias não tem problema, né? Uma outra coisa que a gente faz, a gente tem alguns materiais que a gente interpõe entre o colchão e o estrado, né? Ou cria-se tapetes e coisas assim, com esses materiais que absorvem essa energia que vem da terra. Então, ela já não chega na pessoa, né? Uma terceira técnica que a gente usa é como se fosse uma acupuntura do terreno, né? Então, a gente usa uma... Do mesmo jeito que na medicina existe a acupuntura como tratamento, na geobiologia também existe a acupuntura como tratamento. Só que a acupuntura é feita na terra e não nas pessoas. Então, no terreno em volta, nós vamos buscar pontos de acupuntura e ali nós vamos inserir como se fossem tótens. Todas as culturas antigas, se você olhar, tem obelisco, tótem, menir, betilos, isso aí nas culturas, né? Egípcia, dos índios norte-americanos, os celtas, os antigos lá em Israel e tudo. Tinha os menires, os tótem, os betilos. Isso são agulhas de acupuntura lá na Ilha da Páscoa, por exemplo, aqueles moares. Todas essas estruturas que são muito cumpridas, assim, elas normalmente eram usadas por esses povos antigos para se fazer uma acupuntura do terreno. Hoje em dia a gente olha para elas como monumentos ou olha para ela como alguma coisa engraçada que esse povo fez. Mas quando você vai estudar a história deles, eles faziam isso para curar o terreno, né? Na Espanha mesmo tem muitas histórias interessantes lá de agricultores que às vezes encontram esses menires e aquilo está atrapalhando o trator passar e tudo. Então eles vão, tiram a pedra e aí a plantação começa a cair, a produtividade da fazenda. Aí sempre tem um velhinho lá que vive assim, aquela pedra que você jogou no chão, ela tem uma função, põe ela de volta no lugar. Aí põe de volta a plantação, volta para os padrões anteriores. Então era uma maneira antiga de que não existia pesticida, não existia agrotóxico, essas coisas. O pessoal tinha que encontrar soluções criativas e naturais para poder conseguir fazer o trabalho. Como é que tu chegaste nisso? Tu queria ser piloto. Pois é. Talvez eu seja uma das poucas pessoas que adora que o Fernando Collor de Mello tenha sido presidente do Brasil. Tu fugisse dele? Não, porque ele quando ele entrou, eu estava me preparando super para entrar na escola de aviação e tudo. E ele, quando ele virou presidente, ele fechou as escolas militares do país, não só da aeronáutica, mas as outras também, essas escolas de entrada. Então durante dois anos essa escola ficou fechada e eu não pude entrar. E nesses dois anos minha mente mudou, minha vida mudou. E aí quando ele abriu de novo eu já não queria mais ser piloto da Força Aérea. E será que a casa da Dinda era uma casa adequada energéticamente? Pois é, não sei. Muita coisa estranha aconteceu ali, né? Eu acredito que não, para ser sincero. Eu acredito que não. Bom, mas aí o Fernando Collor te impediu de ser... Ele me impediu, mas ao mesmo tempo ele me ajudou muito, porque me fez ver o outro lado da vida. O que eu acordei hoje seria, com orgulho eu seria, mas seria um oficial da Força Aérea provavelmente. Mas eu não acho que eu estaria cumprindo a minha missão de vida. E foi justamente nesse período que eu me despertei para isso, que cada um de nós tem uma missão aqui nesse mundo. Autoimposta ou dada por Deus como a crença não importa. Se eu acredito que fui eu que coloquei que a minha missão é essa, ou se eu acredito que foi Deus ou algo superior que me colocou essa missão. Mas foi justamente nessa época que eu entendi esse conceito de que nós não estamos aqui soltos, né? Nós não estamos aqui como folha ao vento, né? Que cada um de nós tem uma missão e um papel para desenvolver aqui. E embora naquela época eu não soubesse qual era a minha missão, eu sabia que eu precisava ir atrás dela e descobrir e entrar num processo de autoconhecimento até que eu pudesse descobrir isso. E isso é uma coisa que dura até hoje, embora hoje eu já tenha muito mais clareza do que é que eu vim fazer aqui nesse lugar. Mas a biologia te oferecia essa chance de autoconhecimento? Então, eu queria, ao buscar esse autoconhecimento, eu queria um curso que existia antigamente, chamava-se História Natural. E a História Natural, você estudava tudo. Então, como eu não sabia o que era que eu queria fazer, eu queria um curso o mais abrangente possível para que eu pudesse olhar para o mundo de forma mais ampla possível e, então, tentar achar alguma coisa. E aí, esse curso não existia mais e o curso mais próximo que existia dele era a biologia. E aí, para desgosto da família, etc. Eu era um cara estudioso, eu ia bem nas provas, não existia a menor dúvida que eu poderia passar em vestibulares, essas coisas assim. Então, era muito mais desafiador passar em medicina, engenharia, qualquer coisa desse gênero, mas eu fui fazer biologia porque era o que falava comigo na época. Era onde eu imaginava que eu podia saber da terra, das plantas, dos animais, dos homens, da sociologia, porque tudo isso é visto no curso de biologia. Bom, ali eu vou ter um entendimento do mundo, ali eu vou conseguir enxergar do que é feito esse mundo. E ali eu vou, alguma coisa vai me chamar a atenção. Aí, logo no primeiro semestre, eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre fui interessado, então, já no primeiro semestre eu já consegui três estágios. Um era de plantas medicinais, o outro era no orto de plantas medicinais, e o outro era datilografando um monte de coisa lá de armazenagem de botânica. Então, eu falei assim, bom, já vi que eu já gosto um pouco de planta, dessas coisas assim. E aí eu comecei a entrar nessa coisa, as plantas medicinais me abriam um pouco para esse sentimento da cura, como seria interessante auxiliar o outro a passar por um processo de cura. Então, eu fiquei basicamente a faculdade inteira trabalhando com plantas medicinais. O orto eu deixei, outras coisas, e fui aumentando a quantidade de tempo que eu destinava a estudar cura, e eu sempre curti coisas naturais. Então, assim, plantas medicinais era tudo o que eu precisava na época. Então, aí eu fui seguindo mais ou menos por aí. Era o que eu precisava na época? Na época. Ou seja, as coisas vão mudando. Vão mudando. Agora, tu chegaste no ponto, ou tu ainda estás no que é importante neste momento, mas que pode ser modificado? As duas coisas. Porque, na época, eu achava, antigamente, eu achava que existiria um ponto a se chegar. Hoje em dia, eu já entendo que cada passo é o ponto a se chegar. Eu estou aqui e esse é o ponto onde eu preciso estar aqui e agora. Se eu, daqui a dois minutos, morrer, eu morro feliz, porque eu morro com a minha missão cumprida. Eu cumpro ela a cada segundo. Então, é o que precisa agora e, ao mesmo tempo, já é o ponto de chegada. E se eu continuar vivo e se eu continuar fazendo, alinhado com a minha missão de vida, durante mais 30 anos, ou mais 50, ou mais 100, a cada momento eu estarei no objetivo e no que é necessário agora. Então, o momento seguinte é surpreendente. Tu não sabes como é que ele é? Para todos nós. E tu estás disponível para o que aparecer? Eu estou aqui. Tu disseste, né, a tua missão, tu está sendo guiado. Guiado até o ver. Por quem? Pelo quê? Eu sinto que eu sou guiado por Deus e por Deus que existe dentro de mim. Eu acho que eu sou um pedacinho de Deus. Eu acho que todas as pessoas é um pedacinho de Deus. Então, tanto existe o Deus macro, o Deus universal, que guia todos nós, quanto existe um pedaço dele dentro de cada um de nós. E aí, esse Deus, essa coisa mais divina, eu acredito que ela tem um plano para tudo e para todos nós aqui. Eu sou super, nesse caso, seria religioso, embora eu não tenha uma religião. Mas eu acredito que o que me move a cada momento é esse sentimento de estar conectado a essa fonte e entender o que essa fonte me mostra como necessário a ser feito. Eu me entendo como um servidor. Aquilo que é preciso ser feito, eu faço naquele momento, lógico, com ética, com transparência, com correção. Tem alguns princípios que Deus não vai mudar nunca. Eles já estão pré-estabelecidos, não precisam ser repetidos o tempo inteiro. E quando tu estás disponível para a missão, qual é a missão? Hoje a minha missão é curar as pessoas através do espaço delas. Isso é o que eu me proponho e isso é o que eu me dedico 24 horas por dia. Encontrar muitas e várias formas de trazer cura, desenvolvimento, crescimento, bem-estar, saúde e felicidade para as pessoas através da casa delas. Entendendo que através da casa ela consegue ter uma releitura de si próprio, através da casa ela consegue buscar uma qualidade de vida melhor. Então tudo o que eu posso fazer para poder auxiliar as pessoas a chegarem nisso, eu tento fazer. Eu tento sair do Tecnês e encontrar a linguagem que seja uma linguagem mais adequada para as pessoas, não só verbalmente e de comunicação, mas de ferramentas, por exemplo. Antigamente eu trabalhava como um consultor independente. Hoje eu já montei uma empresa. Eu montei uma empresa não só porque eu quero expandir o meu negócio, mas porque eu entendo que levar essa saúde, esse bem-estar para a casa das pessoas é a minha missão. Então eu preciso fazer isso efetivamente com mais ferramentas. E ao criar uma empresa eu estou falando mais a língua das pessoas. As pessoas entendem mais isso. Eu entro mais no mundo delas do que ficar tentando trazer elas para o mundo da geobiologia, que é um mundo complexo, ninguém precisa saber. Tu estás falando em pessoas, assim, no sentido muito amplo. Mas no momento que tu trabalhas a casa para cuidar da minha saúde, tu estás selecionando um público que tem casa. Vamos falar sobre isso daqui a pouco? Vamos. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Alain Lopes, o introdutor da geobiologia aqui no Brasil. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa, arroba, tve.com.br. Ou pelo nosso telefone, 32302835. Alain, tu juras que tu podes me curar, se eu melhorar a minha casa, torná-la adequada à minha saúde, ao meu bem-estar. Mas nem todo mundo tem casa. Às vezes eu vou morar num morro, pego o terreno que sobrou e ergo com o material que eu consegui no lixo. E essas pessoas têm uma vida, uma possibilidade de cura? Tem, vamos separar um pouco a sua pergunta. Primeiro, a gente não cura. Quem cura é a própria pessoa ou o médico. A gente estabelece uma condição de saúde da casa e ela, por sua vez, vai interferir nas pessoas. Então, o ato, o verbo curar na primeira pessoa, ele é do mundo dos médicos, ele é do mundo da própria pessoa se curar. Eu me curo, ou o médico cura outra pessoa. A geobiologia, ela cria as condições para que a cura seja possível. Ela cria as condições de saúde do habitat. Depois eu entendo que casa, existem várias casas. A casa-corpo é uma casa. A casa-casa é outra casa e por mais simples que ela seja feita de tapume ou feita de ouro maciço, são casas, né? E a casa de tapume pode ser tão ou mais saudável do que uma mansão. Isso não é o problema, né? Existe a casa-cidade, onde tem moradores, eu não chamo moradores de rua, eu chamo eles de moradores da cidade. E sempre estou preocupado de que forma que eu posso levar um pouco o nosso trabalho para isso. Hoje, lá em Belo Horizonte, onde eu resido, a gente está com um projeto no centro da cidade, de renovação e revitalização do centro da cidade de Belo Horizonte. E é onde a gente está com uma preocupação enorme sobre como a gente vai melhorar a qualidade de vida, o bem-estar dos moradores da cidade, né? Dos moradores dos espaços abertos da cidade. E quem trabalha comigo, o pessoal da minha empresa, sabe que sempre eu estou... Como é que a gente vai trabalhar com esses meninos de sinal, com esses velhos de sinal? Isso sempre me incomoda muito, porque eles efetivamente nem têm um tapume, né? Dormem em qualquer canto. Mas é muito interessante, né? Outro dia eu vi uma moradora da cidade fazer uma coisa que eu achei muito interessante. No sinal de trânsito, uma pessoa fumando jogou a guimba do cigarro do lado de fora do cigarro, né? Do carro. E aí a moradora de rua, né? Passou, pegou a guimba de cigarro, jogou de volta dentro do carro dele e falou assim, na minha casa não. Muito interessante, porque ela tem uma casa enorme, né? Tem uma casa fantástica. Mas aí voltando objetivamente para a sua pergunta, uma pessoa que mora numa condição desfavorável, né? Num lugar que não tem, às vezes, saneamento básico, que é lógico que isso vai interferir na saúde dela, né? É um fator do ambiente que vai interferir. Ela sempre pode criar condições de viver saudável, né? Ela sempre vai poder criar essas condições para ela, independente da qualidade e do preço da casa dela. Não é isso que influi. O que influi é como ela lida com a casa, né? A casa, ela sempre espelha quem a gente é. Então, a gente pode ir numa casa de rico, né? Super chique, super luxuosa, e você vai ver que a casa espelha que a alma não é rica, a alma é pobre, né? Como o contrário, a gente vai em lugares super simples, humildes e tudo, mas é extremamente limpa, extremamente organizada, é feliz, tem flores, tem coisas pintadas. Uns podem chamar de brega, outros não, mas mostra a clareza e a luminosidade que existe dentro daquela casa que, embora singela, é também saudável. Então, essa relação não importa muito, assim, a quantidade de dinheiro que se tem, né? Importa o que... A casa espelha a gente, né? O homem da caverna, ele pintava na caverna dele, não pinturas abstratas ou qualquer outra coisa. Ele pintava as festas, ele pintava as conquistas, ele pintava as batalhas, coisas que empoderavam ele, né? Quando a gente vai para um lugar simples, muitas vezes esse lugar empodera mais a pessoa ali, lembra mais ela dela mesma e mais a ela do que ela veio fazer aqui nesse mundo, do que numa casa feita friamente por um decorador, sem intervenção próxima dos donos e tudo. É lógico que quando tem intervenção próxima dos donos, o trabalho do decorador é simplesmente ampliar esse espelho que a casa é das pessoas. Mas, às vezes, tem também exageros aí, né? Como é que tu cuidas da tua casa? Com simplicidade, né? Tento usar poucos produtos tóxicos na casa, tento manter... Tu que limpas a casa? Às vezes, sim. Na maioria das vezes. Não só a casa, mas a minha empresa também. Muitas vezes eu estou lá com a vassoura na mão, limpando e tudo. Eu acho importante essa relação das pessoas com a casa, né? Eu acredito que toda casa tem um espírito ali dentro, tem uma alma, né? Os romanos, eles chamavam isso de genius lossi, né? É o espírito do lugar. Os chineses também tinham um nome para isso, que eu não vou me recordar agora, em mandarim, seja lá o que for. Mas eu acredito que esse espírito do lugar existe, ele habita e ele interage, ele escuta a gente, né? Então, às vezes, eu saio e eu deixo música ligada. Não é que a casa está vazia. A casa tem o espírito lá, né? E quando eu volto, eu sinto que a casa está me recebendo de volta. Isso pode ser um animismo, mas eu sinto isso como uma coisa real. Para quem valoriza tanto esse espaço, o espaço que habita, a vida nômade que tu levaste foi meio complicada, né? Então, eu sempre medito muito sobre isso e até hoje eu ainda levo uma vida nômade porque eu viajo muito, dou curso em muitos lugares, eu faço atendimentos em muitos lugares, né? Muitas vezes eu moro, teve épocas que eu morava na empresa, né? Enquanto a empresa estava nascendo, a empresa era um quartinho da minha casa, depois a empresa foi crescendo e tomou a casa inteira e passou a ser o contrário da casa saudável. Era uma empresa saudável, mas a casa já não existia mais ali. No entanto, eu medito muito sobre isso, como é que eu posso trabalhar com casas sendo que eu sempre vivi de forma nômade? Mas talvez seja exatamente por isso que eu consigo perceber o contraste, sabe? Eu consigo perceber o que é não estar em casa, o que é estar vivendo vida de hotel o tempo inteiro e o quanto que aquilo é diferente do sentimento de um lar, né? E eu consigo ver esse contraste, porque tudo na nossa vida, se a gente não tiver contraste, a gente não consegue ver a diferença, né? Ah, eu estou reclamando, quando a gente reclama, 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 aí só quando passa por um momento traumático, que aí ela consegue estabelecer contraste sobre o que é a vida dela no geral e aquele evento traumático, é que ela consegue ver a diferença das coisas. Mas isso não altera a tua produção, a tua criatividade no momento que tu perdes o equilíbrio da casa, da tua casa? Pode ser que altere. Tu não sabes? Oi? Tu não sabes? Não, eu sou, assim, quem trabalha comigo às vezes fica até meio bravo por causa da quantidade de criatividade que tem rolando, sabe? É muita informação, muita coisa o tempo inteiro, criando, criando, criando. Então, assim, eu imagino o quanto que isso poderia ser mais se eu não saísse muito de dentro de casa, entendeu? É, talvez, mas a minha vida é, eu não fico muito tempo dentro de casa porque eu viajo muito, mas isso é a realidade de muita gente, né? E o meu trabalho, o diagnóstico é feito pela casa ou pelos habitantes da casa? Pela casa. Porque tu não sabes o que eu preciso numa casa. Tem coisas básicas que todos precisam, né? A geobiologia, 90% dela está falando disso, né? Então, um quarto de dormir, por exemplo, eu, voltando ao assunto anterior, eu viajo muito, mas todos os quartos de dormir de hotel são quartos de dormir. Eu chego lá e eu trato eles, eu estou em constante trabalho, todo dia eu trabalho porque eu trato todo o quarto de hotel e muitas vezes eu saio e falo com o gerente, olha, eu deixei o quarto lá, não é daquele jeito, eu troquei a cama de lugar. E o que você faz, né? Às vezes eu troco a cama de lugar, por exemplo, se é uma água subterrânea, eu pego e mudo a cama de lugar para eu poder dormir bem. A gente sabe que tem água subterrânea. Aí eu tenho uns aparelhinhos para eu poder ir lá e fazer o diagnóstico, né? Aquelas ledzinhos de ar-condicionado, de televisores, de DVD e tudo, aquilo ali a gente entende que quando eles são vermelhos, eles atrapalham a pineal produzir melatonina, essas coisas assim. Então, diminui a qualidade do sono. Aí eu vou lá e coloco uma fitazinha em cima de cada um deles para poder tampar, né? Desligo o frigobar, que normalmente tem dentro dos quartos, né? Aí fica o ruído a noite inteira e é um ruído de alta frequência. Isso é prejudicial para o sono, né? Uma noite nem tanto, mas ao longo do tempo é. Mas como eu estou sempre dormindo em um hotel, eu vou lá e às vezes eles estão dentro de umas caixas, assim. Eu tenho que puxar o frigobar inteiro e ir lá desconectar. Eu acredito que a camareira no dia seguinte me dê muitas bênçãos. E aparelho de ar-condicionado, o barulho do aparelho? Eu normalmente deixo desligado, a não ser que esteja muito calor. Aí você tem que balancear, né? O fator calor e o fator barulho, hoje em dia, felizmente, eles estão produzindo ar-condicionado um pouco mais silencioso, né? Tu disse que tu partes do diagnóstico do espaço. Tem coisa que é universal para todo mundo. Então, por exemplo, luz à noite, ruído dentro do quarto, água subterrânea debaixo da cama. Isso independe se é o João ou se é a Maria. Todos eles precisam desses elementos equilibrados. Então, 90% do tempo a geobiologia está trabalhando com faturas que são universais. Então, a gente vai e a gente trabalha a casa, não depende muito do proprietário. Mas, na parte de ambientação, que a gente chama de psicologia do ambiente, o proprietário não precisa falar muita coisa. A gente já chega e já consegue ver a casa. Tem uma frase do Goethe muito interessante que é para você conhecer uma pessoa, não basta trazê-la à sua casa. Você precisa ir à casa dela. Então, quando você vai à casa da pessoa, você já naturalmente conhece a pessoa e as necessidades dela e o que é importante incentivar, o que é importante ajudar a melhorar. No caso de casais, existe incompatibilidade de casas ou de espaços? Pode existir. E aí é necessário fazer um equilíbrio. Mas, nesses caráteres universais, é muito difícil que um precise de luz à noite e o outro precise de escuridão. Às vezes, está acostumado. É diferente. Tem gente que está acostumada a dormir com televisão, que é um péssimo hábito de vários pontos de vista. O campo eletromagnético da televisão é prejudicial, o ruído é prejudicial. As informações que passam depois que a gente está dormindo, elas já entram de forma subliminar e não de forma consciente. A gente não tem mais o filtro da consciência para limpar. Então, é um péssimo hábito. Sugiro para todo mundo tirar todos os aparelhos eletrônicos de dentro do quarto. O quarto é um templo de regeneração da alma, do corpo. Mas, então, às vezes a pessoa está acostumada a dormir com a televisão ligada. Isso é costume. Como ela adquiriu esse hábito, ela pode perder esse hábito. É só ela ter a força de vontade de retirar a televisão de dentro do quarto e passar três, quatro noites sentindo falta daquele hábito, mas depois o corpo vai se organizar. Então, às vezes, o que existe é a incompatibilidade de hábitos e não a incompatibilidade real das necessidades que a gente tem em uma casa. Além desses cuidados com a tua casa, com os teus espaços, que outros cuidados tu tens contigo? Tento comer bem. O que é comer bem? Comer bem é comer fruta, comer verdura, comer salada, como muita proteína, não sou vegetariano, como carne, como essas coisas. Mas tento não comer muito engordurado. Mas isso não significa que eu não coma. E tem épocas, às vezes, de muito trabalho, de muita viagem, e que eu sou exatamente o oposto do que eu gostaria de ser. Mas lá dentro de mim, continua existindo a vontade de ser aquilo e eu volto assim que eu posso voltar, como qualquer pessoa. Eu acho que tem muita gente que, às vezes, deixa de ter bons hábitos porque, de vez em quando, elas escorregam. E aí esquece que pode voltar, sabe? Aí acha que tem que ficar lá naquilo, né? Tu te permites infrações, então? Claro. Tá. Boas e pequenas infrações. Pois é, pecados todos, surtidos? Isso. Todos não, né? Mas alguns. Não? Todos não? Todos não. Escute que aparelho é esse, que recurso é esse de autoecologia? A geobiologia, ela nasceu na minha vida por conta de uma busca pessoal muito grande, né? E nessa busca de crescimento espiritual e de entender quem eu era e de entender qual que era a minha missão aqui, a geobiologia foi uma ferramenta que veio e que eu entendi que estava muito alinhado com a minha missão de vida aqui e que eu poderia trabalhar com ela, depois de um tempo eu entendi que eu poderia trabalhar com isso. Mas isso veio, na verdade, assim, a minha vida, ela está muito permeada, eu acredito que é de todo mundo, em se autoconhecer, em se autobuscar. E aí eu aprendi yoga, aprendi tai chi, aprendi ticum. Então eu fui aprendendo um monte de técnicas, coaching, essas coisas todas, só que essas coisas elas não falam muito a linguagem das pessoas. Eu sempre tenho essa preocupação de que forma que a gente consegue falar numa linguagem simples, normal. Imagina, a gente vai chegar e vai falar coisa de yoga, você vai falar aqueles termos todos em sânscrito e não sei o que e tal. Aquilo distancia da realidade das pessoas e as pessoas às vezes deixam de ter um benefício, só porque a linguagem é muito complexa, né? Então eu tento cut the bullshit, tirar toda a conversa fiada do meio do caminho para mostrar que eu sei, para mostrar que eu sou um doutor, para mostrar que eu estudei muito, por exemplo, isso aqui. Eu tento tirar isso e ir na essência das coisas e trazer, bom, de que forma eu posso trazer o que há de bom nisso daqui com uma linguagem que todo mundo consiga entender. Então eu desenvolvi essa ferramenta chamada autoecologia, que nada mais é do que uma compilação de todos esses conhecimentos milenares que eu tive a honra de poder conhecer e participar, mas traduzido para uma forma simples, fácil de executar e tudo. E que na verdade eu dou hoje em dia, essa ferramenta, eu cheguei a aplicar ela em empresas, essas coisas assim, mas eu vi que ela estava muito mais alinhada, ela poderia ser parte da geobiologia, né? Então hoje eu aplico isso com os meus alunos de geobiologia, com o pessoal que trabalha comigo dentro da minha empresa, tanto os vendedores quanto o pessoal do escritório, tudo, de vez em quando a gente se reúne e faz uma tarde, uma sessão de autoecologia, né? Aí ali a gente trabalha coisas pessoais, trabalha respiração, trabalha fontes, como parar de perder energia, como ganhar energia, como desbloquear energia pessoal, que a gente entende que ter energia disponível é um dos recursos mais importantes para a gente ter. Às vezes você não tem dinheiro, mas se você tiver energia, você vai atrás e busca o dinheiro. Às vezes você está com a saúde um pouco ruim, mas se você aumentar o seu nível energético, você consegue buscar as terapias para você se curar e assim por diante. Estou sem tempo, minha vida está toda atribulada. Se você aumenta o seu nível de energia, você consegue ao mesmo tempo se organizar melhor, né? E ao mesmo tempo trabalhar com pouco tempo, né? E ser mais ágil, ser mais eficiente e tudo. Então a gente, esse é um quesito que a gente trabalha muito na autoecologia, que é como disponibilizar mais energia, como estar mais disponível, disposto e pronto para a ação quando o momento pedir. O que que consome a tua energia? O que que consome a minha energia? Fofoca consome a minha energia. Ficar sem comer, quando eu fico sem comer, a minha energia vai lá no pé, isso é óbvio. Ficar longe da natureza, se eu passar 15 dias sem ir na natureza, eu já começo a sentir esquisito, né? Uma cachoeirazinha ou um pedacinho de parque já é o suficiente, mas se possível lá no meio do selvagem mesmo é onde eu me recarrego com muita, com muito vigor. Ficar longe dos meus amigos, das pessoas que eu gosto muito, que me são queridas, da minha namorada, da minha mãe, do meu sobrinho, da minha irmã. Essas são as pessoas que são queridas a gente, a gente deve sempre manter muito próximo, né? Quando a gente fica distante, a gente vai se distanciando também da nossa essência, eu acredito. A indignação consome energia ou não? Depende, às vezes dá energia. Ah, tu cultivas indignação? Não, não cultivo, mas se ela acontece, eu tento usar da melhor forma possível. E o que que te deixa indignado? Basicamente, falta de transparência, falta de ética, falta de verdade. Acho que tudo aquilo que é permitido e legal, quando é feito com transparência, com ética, com verdade, com olho no olho, não tem por que se indignar. A indignação sempre vem de algo que estava oculto, algo que estava lá escondido e que veio só no momento conveniente de vir ou veio porque foi descoberto. Isso aí causa indignação. O resto de tudo você tem que aceitar, né? Se alguém te faz uma proposta, por mais indecente que seja essa proposta, se ela é clara, ela não causa indignação porque a proposta está clara. Já te fizeram muita proposta indecente? Acho que sim, talvez. E você ficaste tentado ou não? Não, não. Então, tranquilo? Não. Bom, talvez tenha tido uma ou duas que, nas circunstâncias, não tentado pela proposta, mas tentado pelas circunstâncias de vida. Como eu já te contei que eu julguei o diploma fora e tudo, teve momentos de fome. Teve épocas nos Estados Unidos onde eu não tinha o dinheiro para poder pagar aluguel e tinha 30 dólares no bolso, do lado de fora menos 30 graus negativo e neve e não sei o quê. Nessas horas sempre aparece alguém para poder querer te levar para o mau caminho, né? Mas eu tive a decência de ficar no bom caminho sempre, graças a Deus. Estados Unidos, tu estudavas de repente na Espanha e moravas nos Estados Unidos. Eu quero entender um pouquinho dessa tua teletransporte. Daqui a pouquinho, no próximo segmento, tá certo? Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos da primeira pessoa com Alan Lopes, o introdutor da geobiologia no Brasil. E que num determinado momento, enquanto fazia a sua formação como geobiólogo, morava nos Estados Unidos, estudava na Espanha. Como é que era isso, galera? A matemática é simples, Ivete. Precisa de dinheiro para estudar, né? E eu não tinha esse dinheiro para estudar. Então eu morava nos Estados Unidos e fazia dinheiro. Trabalhava de tudo. Consertava computador, trabalhava de garçom, de pedreiro, o que quer que desse dinheiro para sobreviver e para gerar um extra para pagar meus estudos na Espanha. Aí eu, quando eu gerava um dinheiro suficiente, eu ia para a Espanha, ficava lá só estudando. Aí estudava, me aprofundava, passava um mês, dois meses às vezes, aí acabava o dinheiro. Aí volta para os Estados Unidos. Aí trabalha mais, faz mais dinheiro, volta para lá. Enquanto trabalha, pratica o que aprendeu, né? Enquanto trabalha, vai. Fiz muito trabalho gratuito e tudo, não só lá, mas aqui também faço até hoje. Mas aí era essa matemática. Mas não tinha como ganhar dinheiro na Espanha ou em qualquer lugar da Europa? Tinha, mas eu já estava estabelecido nos Estados Unidos e é cinco horas de voo. É igual ir daqui para... Mas são seis meses de trabalho e seis meses de estudo. Mas aí tem o dever de casa, que você tem que ir trabalhar e não sei o quê. Então eu já tinha minha casa, já estava estabelecida. Eu não tinha a real intenção de viver longos períodos de tempo na Espanha. Não sei por quê. E tu escolheste a Espanha para essa formação ou era o lugar onde tinha este curso disponível? Também foi mais ou menos ao acaso. Uma vez eu fui à Espanha fazer uma outra coisa, que não tinha nada a ver com geobiologia. Eu fui fazer um seminário de passes mágicos, do Carlos Castaneda. Eu fui para lá, era um exercício, ficava o final de semana inteiro fazendo exercícios para dar mais energia, para dar mais gás. E aí lá eu conheci pessoas e falei, não, mas isso aqui é a coisa mais simples que tem, é a coisa mais normal que tem e tal. Tem institutos aqui de geobiologia e tudo, vamos com a gente. Eu falei, ah, fantástico, que maravilha. Porque a geobiologia existe aqui, existe na Espanha, existe na França, existe na... O berço dela é a Alemanha. Até o termo correto é Baubiologie, que é a biologia da construção, vem da Alemanha. Mas como eu não falo alemão, já seria um pouco mais complexo ir para lá e estudar lá. Foi isso, foi também ao acaso. Mas eu acho que eu ia acabar chegando lá de um jeito ou de outro. E tu estás, inclusive, tu és o autor de um livro junto com o Juan Saez, que era teu orientador, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu estudei também com o Juan, o Juan foi um dos grandes mestres que eu tive, sempre devo muito a ele ter aprendido. Essa técnica que eu estava te falando da acupuntura da terra, eu aprendi basicamente com ele, 100% dela eu aprendi com ele. E a gente foi, eu fui aluno dele durante muitos anos, depois a gente ficou parceiro durante muitos anos, nos trabalhamos juntos, trouxe o Juan aqui no Brasil várias vezes para dar curso, para fazer atendimentos e tudo. Então, foi uma figura, é uma figura fundamental na minha vida. Bom, é uma coisa muito nova aqui, eu não sabia nem o que era, né? Como é que é isso no Brasil hoje, a aceitação desse trabalho, desse projeto? A aceitação sempre foi boa, só a amplitude de divulgação que era menor e que hoje em dia está aumentando muito. No início as pessoas sempre gostavam da ideia, mas nem sempre pagavam por ela. Então eu fazia trabalhos gratuitos do tipo, se te fizer bem, você conta para as pessoas. Nunca fiz propaganda na rua e tal. E isso naturalmente no Boca a Boca cresceu muito e hoje em dia um dos motivos de eu ter montado uma empresa foi porque eu sozinho não consigo dar conta da demanda. Tem muita gente que busca e sempre porque ouviu do outro o benefício, seja na empresa ou em casa. Eu trabalho muito com empresas. Então aí um empresário fala para o outro, olha, a gente estava numa situação X e a gente fez um trabalho com o Alan e a empresa dele e a gente passou para a situação Y e eu recomendo. E aí o outro, por indicação, acaba vindo e trabalhando com a gente. Então a demanda disso tem aumentado muito, muito, muito. É uma coisa que depois que a gente fala, tipo, óbvio, né? Mas é lógico que o espaço interfere na saúde. Então por que não estudar isso e otimizar essa interferência? Mas antes de falar, nem sempre a gente está claro a respeito disso. Bom, hoje tu tens pessoas, tu tens uma equipe que faz isso. Tem, tem. No Brasil inteiro ou tu tens, ou aqui em Porto Alegre tem outros grupos, etc? A gente está iniciando em Porto Alegre, né? Estamos contatando as pessoas-chave para poder iniciar os movimentos aqui em Porto Alegre. A gente já está estabelecido em Belo Horizonte, Rio e São Paulo. Nessas três capitais a gente já está, que é onde eu já circulo já há algum tempo. A gente está bem estabelecido. Aí a gente tem uma equipe de pessoas que são treinadas para oferecer esse serviço, né? E tem uma equipe de pessoas que são treinadas para poder ir lá e executar esse serviço. E eu coordeno principalmente a área técnica, eu coordeno pessoalmente cada projeto, né? Já a área comercial, essas coisas da empresa, aí já tem pessoas muito mais agabaritadas do que eu, marketing, tudo que vão lá e fazem isso muito melhor do que eu. Mas eu cuido da área técnica da empresa e cuido da empresa em geral, porque eu sou fundador dela. Bom, a área técnica, de repente, tu não pode supervisionar todos os trabalhos, isso acontece em todo o Brasil. A gente se reúne, a tecnologia hoje permite teleconferência, permite todas essas coisas. Então, um técnico vai à casa, uma empresa de uma pessoa, ele tem todo um protocolo para seguir, que já é dentro de padrões, onde toda empresa entende aqueles protocolos. Então, ele me envia aquilo, eu leio, já entendo grande parte, a gente se reúne depois, ou então reúne a equipe toda por teleconferência e dali propõe soluções, como se estivesse no lugar. Não faz muita diferença estar fisicamente no lugar ou não. O que precisa é ter um técnico que vá e fazer essa primeira leitura, o exame, né? É igual quando você vai no médico e ele pede para você ir fazer um exame. Você chega lá no laboratório, vai ter uma pessoa que vai coletar o seu sangue. Essa pessoa que coleta o seu sangue, ela tem que ter um treinamento básico para coleta de sangue, né? Aí depois vai ter uma pessoa que vai analisar o seu sangue, essa já tem que ter um conhecimento muito mais específico. E depois tem um médico que dá o veredito final naquilo, né? O nosso procedimento é mais ou menos o mesmo. Tem um técnico que vai à casa ou à empresa coletar os dados. Depois ele traz isso para a nossa equipe, que a equipe vai avaliar. E eu dou o veredito final. Tá, mas tu falaste agora há pouco a empresa, a empresa não ia bem, de repente deslanchou, etc e tal. Isso é uma coisa, é a saúde econômica da empresa, tá? E tem a saúde aqui física da pessoa, né? Pois é, como é que é feito o diagnóstico para estabelecer que saúde tu queres? Eu quero saúde econômica ou eu quero saúde... Saúde, para a gente é saúde. Saúde é saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual, né? Então, uma vez que o indivíduo está bem consigo mesmo, está bem com o outro e está bem com o mundo, ele naturalmente vai direcionar essa energia de bem-estar, essa energia de saúde para aquilo que for mais interessante para ele. Então, se ele está precisando focar no trabalho e ganhar dinheiro, ele vai focar no trabalho e ganhar dinheiro. Quando a gente entra numa empresa, por exemplo, a gente não faz uma empresa ganhar dinheiro. A gente melhora as condições daquele espaço. Então, antes o indivíduo que estava trabalhando com um barulho muito forte, ele nem percebia aquilo. A gente foi lá e retirou o barulho. Aquela ausência de barulho vai permitir ele ter energia biológica que antes estava sendo disponibilizada para lidar com o barulho e ele vai poder focar mais no trabalho dele. Quando ele foca melhor no trabalho dele, ele vai ter melhores ideias, ele vai falar melhor com o cliente ou com o patrão, ou ele vai retornar uma informação com uma qualidade muito melhor. E isso, todas as partes fazendo isso, vão fazer a empresa inteira crescer. Mas é lógico que a empresa precisa ter produto ou serviço de qualidade, ela precisa ter uma gestão boa. A gente não vai fazer milagre no lugar. Na tua experiência pessoal, pelo que eu li, não foi exatamente a mudança da tua casa que te fez deslanchar, mas sugestões do teu orientador. Ou seja, tu precisaste de alguma coisa a mais além da mudança da tua casa? Não, o que eu tinha era uma crença limitante muito grande de que esses trabalhos que envolviam energia e tudo, eles não deveriam ser cobrados. Então eu achava que eu tinha que trabalhar durante o dia com qualquer outra coisa e aí durante a noite eu ajudava as pessoas, mas não cobrava nada por aquilo. E aí o Juan um dia me colocou na sinuca, né? Virou e falou assim, Alan, olha só, você já chegou aonde você pode chegar com o tempo que você destina para isso. Então de agora em diante você tem três opções, né? Ou você herda um dinheiro muito grande, ou você ganha numa loteria, ou você passa a trabalhar com isso, porque você precisa de mais tempo para você se aprofundar. Se é que você quer se aprofundar nisso, se isso é o seu caminho de vida, se isso é a coisa que você quer trabalhar, como você me diz que é, então você tem que agir de acordo. Não adianta você ficar lá, mas eu não sou melhor nisso porque eu não tenho tempo. Então faça o tempo. Eu não tinha herança para vir. Não julgava na loteria, então a probabilidade de eu ganhar seria muito pequena. Então me restava a terceira opção. E aí eu já tinha conhecimento e estudo suficiente para poder, já tinha estágio, já tinha tudo. E aí depois de um tempo ali de luta com as minhas crenças internas, eu cheguei a um ponto onde eu entendi que não havia problema nenhum em se cobrar, porque é uma troca mais do que justa. E aí eu passei então a ser um profissional. Antes eu era um amador. Aí foi um momento de mudança do profissional, do amador para o profissional. E quando voltaste para o Brasil e tu estavas como amador dentro desta área, tu estava vivendo de quem? No Brasil eu já vim como profissional. Quando eu vim para o Brasil eu já vim como profissional, já tinha alguma experiência já na área. Tu estás participando aqui de um encontro de terapeutas holísticos. Tu chama-se de terapia esse tipo de trabalho? Chama-se de terapia da casa, porque através da casa você atinge as pessoas. É uma espécie de terapia, é uma terapia da casa. Como a geobiologia, existem outras terapias da casa, né? Fung Sui, Vastu. A geobiologia é mais moderna, lida com questões mais atuais, da atualidade. Mas é uma terapia, sem dúvida nenhuma, é uma medicina do hábito. E tu usas também os recursos, por exemplo, tu trabalhas com arquitetos, eles te convocam. Tu trabalhas... Tu falas também em jardim. Como é que é a tua proposta para jardim? Jardim também tem que ser saudável. Como o nome me diz, é sustentável, né? Jardim saudável, sustentável. E tu tem uma coisa de sagrado, desculpa, eu não estou com esse material aqui. Geometria sagrada? Isso. É um hobby, uma paixão. O que é isso? Geometria sagrada, apesar da gente até usar um pouco na geobiologia, é como que o universo foi criado. Tudo no universo tem uma forma adequada para uma função. Essa caneca, ela precisa ter essa forma para que ela me dê a função de armazenar água aqui dentro. Se ela fosse plana, igual a isso daqui, ela não teria a forma adequada para a função que eu quero dela. Então, o universo criou as formas que ele precisa para as funções. Tudo aquilo que movimenta é redondo. Os planetas, a pedrinha que vem rolando no rio, aí chega lá embaixo, redondinha. Então, tudo que movimenta é redondo. Tudo aquilo que é cooperativo é hexagonal, as abelhinhas e tal. Então, o universo tem uma série de formas para um monte de funções. E eu acho esse tema apaixonante. Então, eu gosto de estudar, eu gosto de ler a respeito. Às vezes, eu troco isso com as pessoas e tudo. Não é meu trabalho, não é no meu dia a dia. Às vezes, eu aplico isso em geobiologia, quando eu acho que pode ser aplicado. Mas não é o dia a dia, não é o trabalho. Mas é um hobby, é uma paixão estudar como é que Deus cria as formas a partir de funções que ele precisa que aconteçam. E alguma coisa te surpreendeu nesse estudo? De geometria sagrada? Todo dia, todo dia me surpreende. É inacreditável, não é assim? Como a gente é criado. Esse pedacinho da falange, em relação a esse pedacinho, tem uma relação geométrica aqui, que é mais ou menos igual, a mesma relação com relação a isso, que é igual em relação a isso. A gente é criado segundo formas e segundo padrões muito específicos. Então, você pega uma fruta e aí você vai ver que aquela fruta tem os mesmos padrões que a minha mão tem. Então, Deus tem meia dúzia ali de formatos e com aqueles formatos e padrões ele cria essa multidiversidade que a gente tem. Bom, e o jardim? Eu comecei a perguntar e... O jardim é parte da casa, né? É uma parte... Tu moras numa casa ou num apartamento? Eu moro numa casa. E tu moras fora da cidade ou tu moras na cidade? Não, hoje eu moro na cidade. Hoje a demanda de trabalho e a minha proposta de vida é na cidade. Mas há poucos anos atrás eu morava numa casa que demorava meia hora para poder chegar lá, pegava estrada de chão e tudo. E um dia eu volto para lá. O momento me pede e eu quero estar na cidade. Então, eu estou na cidade e tento fazer a minha casa o mais saudável possível dentro da cidade. Quando o momento novamente voltar aonde eu possa estar fora, nos Estados Unidos também, eu morava numa casa quase de campo e tudo. Era super gostoso. Já no Rio de Janeiro, em São Paulo, morei em apartamento. E tu foste feliz morando em apartamento? Claro. Lógico. O teu contato com a natureza, tu sempre tens de sair ou hoje a tua casa te basta? Não. Por exemplo, em São Paulo eu morava num apartamento relativamente pequeno, onde eu tinha uma varanda. E aquela varanda era cheia de planta. Ali eu não chamava de jardim, eu chamava de jardão. Era meu jardão. Então, tinha tudo quanto é planta ali, tinha chás, tinha hortelã, tinha capim-cidreira, tinha tudo quanto é coisa ali. E eu ali conversava com as minhas plantinhas e tomava elas e era uma interação super boa. Era o que eu podia ter naquele momento e me bastava. Mas é lógico que eu também, final de semana, eu escapulia para poder ir para a cachoeira. Tu falaste, eu perguntei se vocês tinham relações com arquitetos, decoradores, etc. Na nossa empresa tem um monte de arquitetos. E com médicos, os médicos também adoravam vocês. Também, também temos boas relações com médicos. Eles super entendem. Médicos e terapeutas em geral, é super complementar porque o médico está tratando da pessoa, mas muitas vezes tem elementos que estão na casa da pessoa, que estão interferindo no tratamento e no resultado do próprio médico ou do terapeuta. Então, ele indica para que a gente vá à casa da pessoa para poder levantar os dados que tem lá e tudo, para que possa ser complementar. Então, é uma relação sempre muito simbiótica, muito boa. Então, tu achas que às vezes as coisas no terreno interferem na vida da pessoa. Mas o que a pessoa consome, o que a pessoa dá, como é que vocês examinam isso? Aí a geobiologia não examina. Aí sim, é ir profissionalmente falando, cada macaco no seu galho. Aí é o papel do médico, do nutricionista e tal. Se você, de repente, vai dizer que tal produto interfere com a química do terreno e isso provoca um mal-estar na pessoa, ou não? Pode ser, pode ser. É uma linha de raciocínio, mas a pessoa não consome aquele produto ou alguma coisa assim. Ela toma um remédio, sei lá, toma aspirina. Ah, não, não, isso não. Isso, o que o médico receitar, isso tudo, raramente vai ter alguma coisa no terreno que vai interagir, vai gerar uma condição ruim. Isso é difícil acontecer. Eu não vi, pelo menos. E a alimentação? Tu falaste que a casa, a casa do meu corpo e a minha casa. A alimentação, eu posso falar da minha, né? Para mim. Eu acho que a alimentação é fundamental para todo mundo. Dou minhas escorregadas como todo mundo, mas eu acho que junto com rezar ou meditar, respirar, fazer exercício, se alimentar e morar numa casa boa, que eu digo, saudável, são fatores fundamentais para você viver bem. Tem questões como a genética que você não pode lidar com ela, você já veio com ela. Mas se você vive bem, respira, come bem, água de boa qualidade, mantém bons pensamentos na cabeça, mantém conectado com a fonte que te criou e num ambiente que é saudável e acolhedor, essa é uma das fórmulas para ter uma boa saúde. Desses elementos todos, eu entendo da casa. Já de alimentação, eu tento, para mim, fazer a minha alimentação o melhor possível naquele momento. Mas aí eu não sou um expert para poder falar disso. Tu disse que a tua energia, por exemplo, se tu está com fome, não comeste direito, a tua energia vai lá embaixo. Vai lá embaixo. E a alimentação, ela não é só a alimentação do que tu consome para te manter vivo, te manter... é o que culturalmente tu precisa disso. Opa, isso aí é fundamental, né? Alimentar a alma, alimentar a mente, alimentar as emoções. E como é que tu te nutres, como é que tu te nutres culturalmente? Leio muito, 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 afilme, assisto muito. Tem o que você põe para dentro e tem o que você não põe para dentro. Evito ficar... não sou um cara alinhanado, mas eu evito ficar em televisão assistindo notícia ruim. Notícia ruim, eu leio a manchete e rezo para vítimas, essas coisas assim. Mas evito ficar entrando naquele monte de coisa. Será que tu ficarias na frente de televisão assistindo essa entrevista? Com certeza. Por você, não por mim. Mas eu quero te agradecer, olha o sucesso aqui em Porto Alegre. Eu que agradeço muito. Porto Alegre te faz bem? Muito. Porto Alegre me faz alegre. Eu sempre tive vontade de vir morar aqui. É verdade. E essa vontade, o que tu fazes com ela? Por enquanto eu fico só na vontade. E por enquanto eu venho aqui visitar os amigos, a cursa, essas coisas. Aí mata a saudade um pouquinho e depois eu volto. Ok. Um beijo. Muito obrigada. Obrigado a você. Foi um prazer. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos... Obrigada. Obrigada.